11 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quero mandar um beijo, um beijo para o professor Jordan, está acompanhando a gente pelo Facebook, parabéns hein, um grande beijo, obrigada pela audiência, viu professor, quero o bolo hein, manda o bolo para cá. São 11 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos lá falar de transporte escolar. Gente, olha só, o transporte escolar é sempre uma boa opção para agilizar, sair daí do filho à escola, não atrasar o trabalho, né? Mas os responsáveis precisam ficar atentos com as condições dos veículos e principalmente verificar os antecedentes criminais do prestador de serviço. É sério, tem que ver o antecedente criminal. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Levar o filho à escola com um desconhecido exige precaução. Entre os cuidados que os responsáveis pelos estudantes devem ter estão a regularização do serviço e as condições do veículo. A condução legalizada, ela possui algumas características específicas para o transporte escolar, tá? E esse condutor, ele deverá atender aos quesitos do SMTU para fazer a condução escolar. Há dois anos, essa funcionária pública optou pelo transporte escolar. Todo mês, ela paga 200 reais e confia no motorista que conduz o neto dela até a escola. Segurança, primeiro lugar acima de tudo, porque é legalizado, não vou ter problema com o horário de chegar ou sair. E o meu neto, eu sei que da hora que eu vou trabalhar, entrego ele na mão, tá tudo bem, chego em casa, a meia hora ele chega e trabalho tranquilo. Cerca de 400 empresas estão legalizadas para operar com o transporte escolar aqui na cidade de Manaus. Mas você deve ficar atento, pois elas devem estar registradas no SMTU. A gente quer o apoio dos pais em relação à segurança dessas crianças. E qual seria a situação? Pegar um transporte seguro, verificar qual transporte, qual, no caso aí, qual condução escolar esteja habilitada para isso. Os veículos têm que ser identificados com uma faixa horizontal na cor amarela, com a legenda escolar na cor preta. No caso de veículo pintado de amarelo, essas cores são invertidas. E você ainda tem que verificar a numeração de registro. Para ser um condutor autorizado, é necessário ter idade superior a 21 anos, ter habilitação na categoria D, não ter cometido nenhuma infração. Os condutores devem possuir o certificado de conclusão do curso especializado, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. As fiscalizações cobram ainda o tacógrafo, que mede a velocidade. Quem for pego irregularizado, paga multa. Para denúncias e outras informações, você pode ligar para o SMTU e acessar o site que aparece na sua tela. Este ano, quem for fazer a procura do transporte escolar, no preço, não vai ter muita surpresa. O valor continua o mesmo. Não houve reajuste. Nós estamos aqui com esse sentimento também de ajudar todos esses pais que precisam de condução legalizada e atender da melhor forma possível. O Abraão já trabalha há 12 anos como condutor de transporte escolar. Não houve reajuste. Ele facilita a vida dos pais que têm até mais de dois filhos. Estudando na mesma escola e ainda dá a oportunidade de quem mora no mesmo bairro, eles podem se unir e ter um desconto de até 30% da mensalidade. Facilita tanto a vida dos pais que, digamos, você entra numa rua e pega 5 alunos, é economicamente viável para o condutor e para os pais. Por quê? Ao invés de você sair para procurar 5 alunos em 5 cantos diferentes, em locais diferentes, você vai entrar numa rua e vai pegar 5 alunos e esses pais podem se juntar e procurar uma condução e negociar o preço. Terão certamente um desconto. É muito mais barato, né? Hoje em dia a gente precisa ver essas alternativas e aproveitar essas oportunidades que os prestadores de serviço nos dão e nos fornecem de acordo com os serviços que são prestados. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado acompanhando aqui. Nada de contratar condução irregular. É mais barata? É. Mas se der um chabu ou um problema ou como é que você queira chamar, se der alguma coisa dessa natureza, vai reclamar para quem? Não tem para quem reclamar. Então, nessa hora, você precisa realmente é o seu filho, é o cuidado com o seu filho. Tem que ficar atento à prestação do serviço, verificar os cuidados e as regulamentações se estão sendo cumpridas pela empresa que está prestando o serviço e ter cuidado com o seu pequeno. Verificar se está com todo o cinto de segurança ali posicionado, se tem a cadeirinha quando é bebezinho que está sendo levado e às exigências até seis anos, sete anos, tem que ter a cadeirinha. Então, tudo isso tem que ser cuidado com muita atenção, porque quem é que vai arriscar colocar o filho nas mãos de quem não está cumprindo o que determina as regulamentações de trânsito? É importante que se tenha esse cuidado. Principalmente, você viu lá? Verificar a folha de antecedentes criminais. Um motorista que não tem problema com crime, não tem problema com nada, não tem problema com infrações de trânsito, não vai se incomodar em fornecer essas informações para o tomador do serviço, para os pais não. Porque são os filhos que estão ali colocados nas mãos de pessoas, muitas das vezes estranhas. Quem está usando o serviço pela primeira vez, aquele condutor e o cuidador, porque tem que ter um cuidador dentro do carro que está prestando o serviço? Quem é aquela pessoa na vida da gente? Não é? Até então, você não sabe quem é? Não sabe qual é a natureza daquela pessoa? Então, o cuidado, ele tem que ser redobrado. E na maioria das vezes, ter um carro e prestar o serviço, contratar esse serviço, é muito mais prático para o pai. Às vezes, o pai mora no ar, mora aqui e tem que entregar o filho bem ali. Aí, passa a se enfrentar trânsito, tempo, gasta mais combustível. Às vezes, é muito mais prático contratar o serviço de condução escolar para que o filho tenha essa atenção e você tenha mais praticidade para chegar ao seu trabalho ou voltar para casa. Porque muitos pais não têm hora para chegar em casa. E aí, a condução se encarrega de pegar o menino e deixar o menino em casa, ou os seus filhos, ou o menino ou a menina, né? Dependendo de quem seja o filho. Então, é muito importante ter esses cuidados. E, no mais, o que foi que a gente viu na reportagem aqui do Bruno Fonseca? Responsabilidade com a crise econômica de quem presta o serviço, né? Você está acompanhando aí que quem presta o serviço de condução escolar, resolveu o quê? Resolveu não aumentar o transporte. Eu tenho mais ou menos uma informação que mais ou menos o transporte chega a R$ 200, R$ 250, né? Chega até R$ 300, dependendo da localidade, de onde mora a família e onde é a escola. Mas é por volta de R$ 200, R$ 250, mais ou menos, que é que funciona a mensalidade para você poder contratar o serviço de condução escolar. Às vezes, é muito mais barato. Se você contar que o pai, a mãe, que tem que levar, às vezes é só o pai que tem o carro em casa e mora muito longe da escola da criança, tem que acordar muito cedo, é um estresse, passa por um trânsito louco, às vezes chega cansado e no outro dia tem que acordar cedo para poder levar o menino para a escola, tem pai que acha muito mais válido pagar a condução escolar, porque é mais rápida, é mais prática e às vezes é até mais econômico. Então, fica ligado aí nessa dica e principalmente fica atento aí às informações e os cuidados que tem que ter com a condução escolar. 11h43, 11h44 agora, beijo para o Clérito, Clérito, Clémer, que é lá de Belém. Está em Belém? Está lá em Belém acompanhando a gente. Um grande beijo. Obrigada pela audiência, pelo Facebook, viu? Beijo para todo mundo de Belém. 11h44, olha só, gente, o Sérgio Senat hoje amanheceu lotado. Eram 30 vagas, se eu não me engano, para 300 pessoas. Era uma fila enorme. Sérgio Senat estava oferecendo cursos técnicos nesse período de crise, tem muita gente que está desempregada desde 2016, não conseguiu emprego e o curso no currículo melhora e facilita muito mais achar esse emprego, né? A Priscila Mello foi lá conferir e é ela que traz as informações para a gente. Priscila? Pois é, Márcia, quase 400 pessoas estavam hoje na fila aqui em frente ao Sérgio Senat. Mas teve gente que chegou ontem, 5h da tarde, tudo para conseguir uma vaga de um curso aqui na instituição. Para explicar um pouquinho melhor essa situação, vou conversar com o coordenador aqui da instituição, o Elton Flecha. Bom dia, Elton. Eu queria que tu explicasse para a gente, né? Quais são os cursos que vocês oferecem aqui? Bom, hoje nós temos vários cursos, tanto a resolução, que são cursos legais, e cursos de máquinas, direção defensiva, MOP, condutor de veículo de emergência, condutor de passageiros. Porém, os mais procurados são transporte coletivo de passageiros e MOP, que é movimentação e operação de produtos perigosos. Então, esses cursos têm uma demanda muito grande. O que acontece é que vem muita gente para se inscrever. Nós não conseguimos atender todo mundo, não conseguimos vaga para todos. E acontece o que aconteceu hoje. As pessoas chegam um dia antes, ficam na fila. Tínhamos hoje uma média de 400 pessoas. Conseguimos atender uma média de 350 ou 300 por ali. Devemos ter umas 100 pessoas aqui para ser atendida ainda. Agora sim, a gente conversou com algumas pessoas que estavam lá na fila um pouquinho antes deles entrarem. Eles reclamam que eles só podem fazer o curso aqui, que as empresas só aceitam os cursos aqui do SESC Senat. Por que isso, coordenador? Não é que as empresas só aceitem daqui. É porque hoje, em Manaus, no Amazonas, o SESC Senat é a única instituição que faz esse curso e está regulamentada para fazer esses cursos. MOP, condutor de passageiros, condutor de emergência e o DETRAN também que faz esses cursos. Porém, o DETRAN não tem aberto turmas para fazer esses cursos. Então, hoje, quem está fazendo essa demanda é só o SESC Senat, aqui dentro de Manaus. Agora, eu queria que o senhor falasse em relação aos valores. Quanto que custa uma média de um curso feito aqui no SESC Senat? Bom, qualquer curso que seja da resolução, ele custa 220 reais. Qualquer um deles. MOP, condutor de passageiro, condutor de veículo de emergência, qualquer um desses cursos, ele custa 220 reais. Agora, a previsão para abrir novas turmas é no mês que vem, em fevereiro? Mês que vem. A próxima previsão para a abertura de novas turmas a partir do mês que vem só. Muito obrigada pelas suas informações, coordenador. Então, Márcia, é isso. Segundo a instituição, eles estão fazendo já um cadastro reserva para essas pessoas que não conseguiram vagas hoje. E, segundo eles, eles pretendem abrir outras turmas o quanto antes. Quando terminar esses cursos que começaram hoje, que dura mais ou menos três semanas, eles querem abrir pelo menos novas turmas para que essas pessoas possam se qualificar e não fiquem aí no prejuízo. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigada, Priscila. Agora, por que é exigência? Às vezes o SESC Senat, ele é quem estabelece o curso e, principalmente, tem lá todo um reconhecimento de que realmente a pessoa está preparada. A empresa não vai aceitar alguém que se preparou, que fez um curso, que não foi homologado, que não é reconhecido e que, principalmente, não realmente habilitou a pessoa a poder manusear produtos perigosos, como a gente trouxe para você aí. Então, é por isso essa exigência, é por isso essa exigência. Mês que vem, abre novas turmas. Quem não conseguiu se matricular hoje, calma, que mês que vem consegue. 11 horas e 48 minutos. Vamos lá, minha gente, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal está na cidade, fazendo visitas aos nossos presídios públicos. Sabe o que encontraram? Um túnel e cordas. É, a coisa está pegando fogo, a situação está periclitante, como diz a minha avó, e ainda tem gente construindo o túnel e corda para fazer Tereza. Lá na cadeia pública, Raimundo Vidal, pessoa que estava desativada e foi reativada justamente para proteger esses presos que estavam ameaçados de morte no complexo penitenciário Anísio Jobim. Olha a Tereza aí. Eita, Tereza, nove metros de Tereza. Foi encontrado dentro da cadeia pública Raimundo Vidal, pessoa, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e membros do Ministério da Justiça em revista. Força Nacional está aos arredores do presídio, justamente para fazer a guarda do presídio. E está todo mundo ainda muito empolvorosa, muito esquentado por causa da situação que o sistema prisional no Brasil tem passado esses primeiros dias do ano de 2017, do mês de janeiro de 2017. E está todo mundo visitando o presídio no Brasil inteiro e aqui não é diferente. Ontem a Marquinhos e Pereira acompanhou as visitas e hoje já teve mais movimentação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e também de membros do Ministério da Justiça, acompanhados dos nossos promotores, é claro, do nosso Ministério Público Estadual e Federal. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da Comunidade. São 11 horas e 49 minutos e vamos trazer também duas advogadas são detidas, suspeita, suspeitas de levarem dinheiro para presos dentro do complexo, dentro do centro de detenção provisória, não foi isso? Centro de detenção provisória masculino. Olha só que loucura! Elas ficaram quase quatro horas detidas lá no CDP, foram liberadas depois que a comissão lá, as prerrogativas, a comissão de prerrogativas, o representante das prerrogativas da Organização dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, a Amazonas, que foi lá e pediu para liberar as duas advogadas. É lá do Compage, tá? Elas conseguiram essa visita por meio de uma decisão judicial que autorizou a ida delas até o Compage, já que está tudo suspenso. Está suspenso ainda lá no Compage, a visita dos parentes e familiares e também a ida de advogados no complexo penitenciário Anísio Jobim. As duas conseguiram uma ordem judicial e segundo, segundo os agentes penitenciários que estavam lá, de acordo com eles, as duas ali foram, uma foi flagrada entregando o valor de 300 reais para o preso e a outra estava só presente, mas não estava colaborando com a entrega. Suspeitas, ok? Vamos discutir já já essa situação direitinho. São 11h50, enquanto isso, vamos adoçar aqui a nossa, nosso programa, né? Vamos adoçar um pouco o nosso programa, vamos falar de torta brigadeiro. Gente, apesar de ser rosa, segundo o Everton, o nosso assistente de assuntos do bolo da vovó Tereza, que foi quem pegou o bolo e trouxe para a gente, segundo o Everton, esse bolo é de brigadeiro. Ele tem esse rosa, sim, porque a Verônica, que é uma pessoa muito caprichosa, tá? Que é a filha do seu Salustiano, que são as duas pessoas que organizam lá o bolo da vovó Tereza. A Verônica olhou para esse bolo e falou, eu sei que é um bolo de brigadeiro, mas eu quero inovar e eu quero botar uma calda rosa, que levou eu e vou na cimento ao erro, porque eu achei que era bolo de morango, mas não era. Achei que era uma torta de morango, mas não é. Segundo o Everton, é um bolo brigadeiro. Ok? São 11h51min, para você poder levar esse bolo brigadeiro da vovó Tereza, você vai ligar para o 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita! Eu adoro esse o quê? Repita. Bolo da vovó Tereza. O bolo da vovó Tereza fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Fica ligado lá e para encomendar é muito fácil. É só chegar lá e pedir. Tem bolo de arroz, tem bolo de limão, tem o bolo brigadeiro, tem tudo. 11h52min. Atenção, Vila Marinho, um grande beijo para a Karine, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Beijo, Karine, muito obrigada pela audiência. Um beijo para todo mundo da Vila Marinho que está acompanhando a gente. Rio Preto da Eva também está acompanhando o programa da comunidade pelo Facebook. Eu Sinei, um grande beijo. Volta aqui para a Capitá, vamos lá para Educando, Zona Sul. Beijo, Jônatas. Também está acompanhando a gente pelo Facebook. Beijos para todo mundo que traz audiência para a gente também pelo Facebook. Tem gente de São Paulo, gente da Suíça, gente de Portugal, todo mundo acompanhando a gente. Um beijo para todo mundo que acompanha o programa da comunidade, o Agora e a Programação da TV em Tempo pelo Facebook. Redenção. Joyce, um grande beijo para você também. Obrigada pela audiência, o pessoal que está ligado conosco aqui pelo Facebook, viu? Joyce da Redenção. Jônatas do Educandos. Vila Marinho acompanhando a gente também. Todo mundo na Suíça acompanhando a gente. Em Portugal também. Beijo, São Paulo acompanhando o programa da comunidade. 11h53, você que está aí do outro lado, também está acompanhando a gente aqui pela TV em Tempo. Muito obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo, mas volta já já. Não sai daí não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.